Música Gente, olha que som de casamento Música 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 Pessoal, eu não pude colocar a música por causa dos direitos autorais, né? É uma música turca, o pessoal tá dançando e a diferença desses casamentos são do casamento nosso aqui do Brasil, é a cultura é a dança, são casamentos bem diferentes e muitos tradicionais, é bem bacana sabe? Bem bacana mesmo, pessoal e o legal sabe que não é regado com bebida o casamento, o pessoal dança, toca horror no casamento parece que eles beberam todas, mas não os casamentos geralmente, a maior parte não tem bebida tá? Eles é um refrigerante um bolo às vezes serve alguma coisinha pra beliscar, mas não é regado de bebidas é bem assim, o pessoal diverte do mesmo jeito aqui tá eu com a minha cunhada tô fazendo, né? Dando um tchauzinho aí pra vocês peço desculpas por não ter ficado tão bom o vídeo isso aqui foi alguns vídeos que eu consegui na nuvem do Google, né? Porque o restante eu perdi todo porque tava no canal, né? no canal oficial que eu tinha, o primeiro que eu perdi mas eu deixo aí essa palinha aí do casamento pra vocês curte o vídeo compartilhe o super beijo deixo pra vocês um super beijo e se vocês gostaram deixem um comentário aí que eu tenho alguns outros vídeos aí eu trago mais ainda tento juntar os vídeos e trago mais um pouco dos casamentos turcos pra vocês super abraço beijos